Nesse tutorial, eu vou te ensinar como usar o add-on Blender Kit nas versões mais atuais do Blender 3D. Nele encontramos uma ampla biblioteca gratuita de texturas, HDRIs, modelos, brushes e muito mais. É só arrastar para a sua cena e pronto. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero até o nível avançado, escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está aí na descrição. Fala! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Weddington Colony falando. Antes de eu mostrar aqui para vocês o processo de instalação e uso do add-on Blender Kit, eu gostaria de dar uma informação complementar para vocês. Antes, nas versões anteriores, era só acessar o menu Edit aqui na seção Preferences na abinha de add-on. Se buscássemos aqui pelo nome Blender Kit, era para ele estar aqui presente de forma nativa, fazendo parte aqui dos add-ons que já vêm por padrão no Blender. Porém, para as versões mais recentes do Blender, não encontramos ele mais de forma nativa. Temos que fazer o download, bacana? O download é gratuito, eu já estou com o meu navegador aberto, estou disponibilizando o link para vocês aí na descrição. É só clicar aqui no botão Download, não precisa estar logado no site, nada. Já vai abrir essa outra janelinha, você escolhe o diretório que deseja salvar e clica em salvar que o download já vai acontecer. Bacana? E eu já fiz o download, ele está aqui na minha área de trabalho. Blender Kit não precisa descompactar, dessa forma aqui a gente já consegue instalar, vou voltar para o Blender. Então, aqui na seção de add-ons, para instalarmos o Blender Kit ou qualquer outro add-on, basta clicarmos aqui no botão Install. Eu vou até lá no diretório, na minha área de trabalho, dá dois cliques aqui no Blender Kit. Já está instalando, prontinho, já foi instalado. Para ativarmos é só clicarmos aqui na caixinha, prontinho, ele já foi ativo. Tem até um videozinho aqui de um tutorial, não vou ver com vocês aqui, vou clicar em OK. Se você quiser assistir aí, fique à vontade, ela já está ali na parte superior. Só mais uma informação, se nós clicássemos aqui na setinha do lado, você pode ver todas as informações sobre o add-on em questão, no botão Documentation, isso vale para qualquer outro add-on. Antigamente, você precisaria colocar aqui no API Key um código que era disponibilizado lá no site do Blender Kit, para você conseguir utilizar os modelos gratuitos. Nas versões mais recentes do Blender, isso não é necessário. Então, eu vou fechar essa janelinha, já está mostrando aqui na parte superior os modelos, eu vou clicar no espaço vazio. Aqui, nós podemos apagar a câmera e a lâmpada da cena padrão para não ficar nos atrapalhando. Então, aqui na parte superior encontramos essas abinhas, a primeira delas é referente a modelos, só que perceba, vou dar uma olhada aqui com vocês, aqui já deve estar filtrado pelos modelos gratuitos a princípio. Eu vou vir aqui nesse botão de filtro, perceba, tem essa opção Free First para mostrar os gratuitos primeiro. Aqui, por algum motivo, já está mostrando os gratuitos primeiro para mim. Só que tem alguns, se você for explorando aí, tem alguns que tem um cadeadinho, que é dizer que são os modelos pagos, que você não consegue usar de forma gratuita. É claro que se você trabalha aí com uma demanda alta de projetos e precisa, de fato, ter vários tipos de modelo diariamente, vale muito, vale muito a pena você assinar o plano pago deles, porque realmente aqui tem uma infinidade de modelos. A parte gratuita já é incrível, vou mostrar aqui para vocês. Então, você pode filtrar aqui por Free First para mostrar primeiro os gratuitos. Aí, então, essa é a primeira sessão, já vou mostrar para vocês. Na segunda sessão, encontramos os materiais. Aqui tem vários materiais já com texturas. Perceba, tem cenas prontas. Aqui o cadeadinho que eu falei para vocês, está vendo? São pagos, você pode vir aqui no filtro e colocar aqui Free First, que vai mostrar as cenas gratuitas que você pode fazer o download. Isso aqui é muito útil também para estudo. Então, você tem essa opção. Aqui podemos encontrar também HDRs. É só arrastar para a cena também. Então, vamos para a prática. Eu vou mostrar aqui para vocês como podemos fazer com os nossos modelos. Aqui eu vou deixar o cubo da cena padrão mesmo para ganharmos tempo. Mudarei para o modo Magic Preview. Lembra na introdução que eu falei para vocês que é só arrastar? Então, você escolhe a textura, que material desejado. Deixa o clique pressionado e arrasta para o modelo. Vai fazer o download. É só você aguardar um pouquinho. Enquanto está processando aqui, é claro que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Bacana, porque aqui semanalmente eu trago conteúdos gratuitos de Blender que serão muito úteis para você. Bacana, se inscreve aí para você não perder os próximos vídeos. Aqui, então, já temos a textura de tijolo e você pode explorar outras também. É claro que é possível configurar as proporções e tudo mais. É uma biblioteca excelente aqui, com um clique. Depois você pode explorar os materiais à vontade. Aqui seria de um tecido. Depois você pode dar uma olhada. Eu vou deletar o cubo da cena padrão. Vou mostrar aqui para vocês os modelos. Vou vir aqui na primeira aba. Eu vou arrastar para a cena essa roda. Soltar o clique. Depois você pode explorar os modelos que tem aqui disponível. Perceba que só está carregando aqui as texturas e os materiais, fazendo o download. Olha só. Então, temos uma roda aqui com um clique. Muito, muito legal. Tem outros modelos aqui. Depois você pode explorar à vontade. Vamos pegar só mais um aqui. Só como título de exemplo. Vamos pegar essa arma aqui. Só pegar e soltar aqui para a cena. Espera fazer o download. Olha aqui que bacana. Estou fazendo um game que eu preciso de uma pistola rapidinho. Não precisa nem modelar. Ou se você quiser ver o modelo. Entender aqui como foi produzido as texturas. Para estudo também é fantástico. Vou ativar o wireframe aqui. Você consegue entender como foi feito o projeto. Então, nossa. É muito bacana mesmo. Eu vou deixar só o pneu aqui na cena. Vou tirar o wireframe. Diletar essa pistola. Para usar as imagens HDRIs. Eu vou mostrar aqui para vocês. Na parte de baixo. Com a timeline eu vou expandir. Vou clicar aqui no Editor Type. Mudar para Shader Editor. Podemos mudar aqui de Object para Road. Para usar as configurações da cena. Vou mudar para o modo Rendered. Eu vou mostrar para vocês como usar as imagens HDRIs. Vamos dar aqui para o modo Rendered. Então, não temos nenhuma iluminação presente na cena. Para usarmos as imagens HDRI também. É muito simples. Você pode vir aqui na abinha. Escolher uma desejada. Vamos pegar uma qualquer aqui. Tem as pagas também. Mas tem as gratuitas aqui. Já tem de super bem. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. É só você arrastar para a cena. Você escolhe aqui a resolução que deseja fazer o download. Essa de 2048 já está excelente. Vou clicar em OK. Está fazendo download. Só para mostrar aqui para vocês. Perceba que com um clique. Já foi configurado aqui. Os nodes também posicionados. Você consegue mudar a orientação dela em Rotation. Aqui eu vou mudar para o modo Solid mais uma vez. Só para mostrar aqui mais algumas abinhas para vocês. E Brushes também. Encontramos vários, vários Brushes. Eu modelei um dinossauro no Blender. Que era uma textura de réptil. Olha só. É só você pegar aqui e usar. Tem várias, várias gratuitas aqui que você pode explorar. Realmente é incrível. Muito poderoso. Muito útil. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se curtiu, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva se não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Forte abraço. E fique com Deus. Conheça já o meu treinamento completo. Dominando o Blender. Aprenda de vez. Nele, você aprenderá de forma definitiva. Tudo sobre o 3D o mais rápido possível. Desde modelagem. Aplicação de materiais e texturas. Mapeamento. Iluminação. Render. Animação. Rig. E muito, muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.